Eu sou André Marques, poeta da cidade de Irecê, Bahia, e estou aqui para parabenizar a Fundifran pelos seus cinquenta anos de existência e de luta em defesa do rio São Francisco. Na Serra da Canastra, mina suave sua nascente, no chapadão da Zagaia, germina feito semente, brota e brilha o velho rio Chico de Grande Bril, que sustenta tanta gente. Desce, rompe e cai contente, linda queda cascadenta, beleza de cachoeira, altura que nos encanta, Larga o véu cristalino de encantamento divino e brilhante água santa. Corre, água canta, murmura, faz o coro, afluentes abraçam, desaguando sem choro, pra alegria nossa o velho rio engrossa sem fazer desaforo. Vai seguindo o canouro, cantando sua harmonia, levando seus ar fluentes, na mais pura companhia, rio, riacho e lagoa, eita trio de coisa boa, que no mar faz moradia. Indígena, indígena, já dizia, grande rio ao parar, no tupi quer dizer, rio que vai dar no mar. Porém, os coloniais chamaram de rio dos currais e passaram a explorar. Navega, aqui e acolá, lusitano europeu, percebendo que o nativo, para cativo, não deu, com seu espírito bravo, não aceitou viver escravo, por isso, muito sofreu. Isto que aconteceu, o índio foi assassinado, arrastado na marra, o negro foi transportado, hoje temos o reflexo, entre luta e sexo, de um povo miscigenado. E povo que tem penado, sofrido, feito rio, caudaloso, antes era, hoje, estar por um fio, barrancos dragados, solos de cinco estados, banhados em desafio. Represa logo engoliu, povoados e cidades, a força do capitalismo, com malícias e maldades, expulsou o ribeirinho, que hoje, longe do ninho, do rio sente saudades. Escute as verdades, que rimo neste poema, o peixe não perpetua, afoga-se no dilema, esbarrando na barragem, acabando a viagem, sublime da Piracema. Encalhou a iracema, grande barca, amotou, a lagoa da vacaria, já tá velha que sangrou. E o paquete de joaquim, foi comido por cupim, e o velhinho se retirou. Sumiu, feito o vapor, dessas águas franciscanas, quando os gaiolas navegavam, dias, noites, semanas, quem o belo apito ouviu, sente saudades tiranas. Troncos de umburanas, talhados, postos em poa, meu gente, meu leão, esperto de leoa, caça o inimigo, espantando o perigo, e atraindo coisa boa. Em lenda, saga ou loa, a carranca bem existe, encarando a ambição, bicha da boca triste, que come a riqueza, alimentando a pobreza, com a fome que existe. Peixe grande desiste, encalha feito o vapor, esfriando a caldeira, congelando grande dor, cala a poesia, fala a nostalgia, o gaiola não apitou. O rio, o rio já sangrou, hoje está cortado, pelos braços do homem, é fortemente arrastado, parecendo uma miragem, na desolada paisagem, serpenteando, transportado. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto